Música Olá, boa tarde. Tentativa de roubo a caixas eletrônicos termina em tiroteio na zona oeste de São Paulo. Para a polícia, ao menos dois carros e até dez criminosos podem ter participado da ação desta madrugada. Os alvos eram os caixas eletrônicos. A agência bancária fica na esquina da avenida Francisco Matarazzo, com a rua Barão de Tefé, na zona oeste. Durante a manhã, serviço de manutenção para retirar os estilhaços dos vidros, que foram atingidos na troca de tiros entre policiais e bandidos. Neste vídeo, é possível ver parte do crime. Um policial ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital das Clínicas. Nenhum criminoso foi preso. Na região, marcas de tiros estão espalhadas. Aplicativos e novas tecnologias vêm ajudando os paulistanos que precisam andar de ônibus, trem ou até estacionar pela cidade. Os paulistanos utilizam diferentes tipos de transporte para chegar aos seus compromissos. E na correria do dia a dia, o uso da tecnologia tem facilitado a mobilidade das pessoas. Para quem precisa estacionar seu veículo, por exemplo, aplicativos da Zona Azul Digital substituem um antigo cartão. É prático porque se você está parado no lugar e esquece, ele te avisa que vai vencer, você pode aumentar o crédito e continua lá sendo multado, né? Mas nem todos os motoristas fazem uso do novo sistema. Eu não consegui ainda baixar o aplicativo, tentei, mas não consegui várias vezes. E muitos velhinhos também, não vai entender, muita gente não entende. Nas linhas de trem e metrô, usuários já podem usar o celular para comprar o bilhete. E uma outra tecnologia está sendo testada na estação Tamanduati da CPTM. O passageiro adquire uma passagem impressa com QR Code, se dirige até a catraca do bloqueio e valida o bilhete. O novo processo busca diminuir custos e evitar fraudes. Dessa forma, nós vamos ter um controle já eletrônico e automatizado. Com isso, nós temos mais velocidade também nas apurações e muito mais confiabilidade. Ainda na primavera, diversas regiões de São Paulo voltam a sofrer com alagamentos. Segundo o levantamento da prefeitura, a situação é frequente em pelo menos 287 pontos aqui da capital. A viela na Vila Madalena, conhecida pelos muros decorados com grafite, está ficando famosa também pelas enchentes. O dono da marcenaria, que fica no Beco do Batman, diz que todo ano é a mesma coisa. Mas que no verão passado, nem a comporta instalada na entrada da oficina segurou a água da chuva. E aí começou chovendo e daí a pouco a água veio e foi subindo e aí desceu os carros. Desceu 14 carros. Ainda na Zona Oeste, o túnel para pedestres que passa por baixo da linha do trem na Lapa é considerado perigoso em época de chuva. A chamada Toca da Onça foi reformada em março, mas o velho problema continua. Na semana passada, a água subiu de repente e pegou de surpresa quem passava pelo túnel. Esta mulher teve de ser puxada por uma corda. Este vídeo mostra o momento em que uma outra mulher é arrastada pela correnteza. Pessoas que passavam conseguiram resgatá-la. A prefeitura contou 287 pontos que alagam com frequência no verão. Em pelo menos 40, que são os mais movimentados, a administração diz que limpou bueiros e fez pequenas obras de drenagem. Para a próxima temporada de chuvas, a prefeitura está elaborando um plano de prevenção de enchentes em conjunto com a equipe da futura gestão, que assume em janeiro. As duas equipes têm se reunido para traçar estratégias e garantir que o trabalho já começado possa continuar sem interrupções no ano que vem. Olha, como estava previsto, a temperatura caiu e ficou bem mais amena esta tarde. Os termômetros não passaram dos 22 graus. A chuva veio fraca, mas atingiu toda a grande São Paulo e até aumentou os níveis de umidade do ar. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Para São Paulo, a previsão é de uma quarta-feira ensolarada em quase todas as áreas paulistas e com temperaturas em rápida elevação. Só no oeste do estado é que pode chover já pela manhã e as pancadas podem vir fortes em alguns momentos. Nas outras regiões paulistas, o sol aparece, chove mais a partir da tarde e não dá para descartar o risco de temporais. A máxima chega a bater na casa dos 34 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, vai fazer até 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para a capital, o sol aparece logo pela manhã, esquenta e a tarde será marcada por tempo abafado e chuvas. Nessa madrugada, teremos mínima de 19 e máxima tarde de 26 graus. Na quinta-feira, a temperatura cai um pouco, mas ainda fica quente, com mínima de 18 e máxima de 29 e deve chover já pela manhã por causa do avanço de uma nova frente fria. Podemos ter temporais generalizados. E aí, na sexta-feira, o tempo muda novamente. Quem passa a atuar é uma massa de ar polar que traz de volta o friozinho. E fique atento porque a temperatura vai cair ao longo da tarde. Por volta das 9 e 10 horas da noite, os termômetros podem chegar a marcar até 19 graus. E agora chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. Basta mandar um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp com alguma reclamação aí onde você mora. O Gazap de hoje vem da zona sul aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. Nosso telespectador Renato Bezerra denuncia vários carros abandonados no Jardim Vilas Boas. O problema está em duas ruas do bairro. A Francisco Alves de Acevedo e a Padre Antônio Gouveia. Os carros estão completamente abandonados. Dá até para ver alguns que estão só à carcaça do veículo. A subprefeitura de Cidade Ademar explicou que vai realizar uma vistoria ali nos locais mostrados no vídeo. E vai remover os veículos caso seja de responsabilidade da prefeitura. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo e mande para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. Se tiver qualquer dúvida, você já sabe. O passo a passo está no nosso site. Então, acesse e participe. E o prefeito eleito de São Paulo, João Doria, do PSDB, esteve hoje no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Doria esteve em Brasília para encontros com diversas autoridades. Com o presidente, o prefeito falou sobre o congelamento da tarifa de ônibus. E também pediu a liberação de 400 milhões de reais para obras do PAC aqui na capital. Marcelo Odebrecht e mais 50 executivos da empreiteira fecham acordo de delação premiada. Após oito meses de negociações, essa será a maior série de acordos de delação já firmada no país. Além dos depoimentos, a força-tarefa da Lava Jato vai complementar as informações com dados do Departamento de Operações Estruturadas, que era usado pela construtora para pagamentos de propina. De acordo com o jornal O Globo, os acordos foram fechados há mais de duas semanas depois de exaustivas negociações e deverão ser assinados ao fim dos depoimentos que devem ser concluídos entre o fim deste ano e o início do ano que vem. E o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, rebate presidente do Senado, Renan Calheiros, e exige respeito ao judiciário. Ontem, Renan Calheiros chamou de juiz eco o juiz federal Valisnei Souza Oliveira, que autorizou a prisão de quatro policiais legislativos na semana passada, durante a Operação METES. Hoje, durante a abertura da sessão do CNJ, Carmen Lúcia rebateu a fala de Renan. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. O que não é admissível é que, fora dos autos, qualquer juiz seja diminuído ou desmoralizado, porque, como eu disse, onde um juiz for destratado, eu também sou. A ministra também exigiu respeito com os juízes. Eu espero que isso seja de compreensão geral, de respeito integral, o mesmo respeito que nós, Poder Judiciário, dedicamos a todos os órgãos da República. Afinal, somos, sim, independentes, mas nós estamos buscando a harmonia em benefício do cidadão brasileiro. Espero que isso não seja esquecido por ninguém, porque nós, juízes, não temos nos esquecido disso. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional do teto de gastos. Por enquanto, os deputados apenas discutem o assunto. O texto da PEC 241, que estabelece um limite para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, já foi aprovado em primeiro turno. Mas, como é uma emenda à Constituição, o texto tem de passar por mais uma votação na Câmara, na qual tem que ser aprovado por 3 quintos dos deputados para ir ao Senado. O projeto é considerado vital pelo governo Temer, mas é criticado pela oposição, que diz que o projeto vai congelar verbas importantes para a educação e também para a saúde. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho